Você já sabe que eu sou fãzona de receita caseira, né? Se você quer aprender mais uma, assiste meu vídeo até o final, que essa receitinha é top das galísticas. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí rapidinho pra não perder nada de nada dos meus vídeos. E ativa o sininho da notificação, já deixa o seu like que eu tenho certeza que você vai gostar dos meus vídeos, tá? Não é, meus galísticos? Esse é o canal Minha Casa Meu Quintal. E bora aqui na minha casa, na minha cozinha, preparar esse remédio caseiro que suas galinhas vão tomar na ração. Essa planta pode ser usada tanto verde quanto seca. Eu sempre conheci ela como mentrasto, mas também ela se chama erva de São João. Dependendo da região do país, pode ter outros nomes também. Coloque nos comentários se você já conhece essa planta, por qual nome e se já usaram. E pode ser colocada no bebedouro também, só que é mais difícil dela tomar por causa da cor, tá? Então, na ração, você vai economizar de ficar a desperdição do pó e elas vão aproveitar melhor. Olha aqui quanta utilidade essa planta tem, tá? Ela é tônico, cicatrizante, analgésico, anti-inflamatório, antibacteriano. Na correria do dia a dia, alguma galinha se machuca e você lava com essa planta macetada. Aí vai cicatrizar. Aí ela se machuca e você nem percebe, vai inflamar. Aí dá, ele planta batido no liquidificador ou chá. Ela é asséptica porque você pode lavar também os machucados, a cabeça com a bolba aviária, que é os caroços, o olho espumado. Todo esse processo já elimina as bactérias, então ela é antibacteriana. E todo esse problema desencandeia a febre. Aí lá vai a planta contra a febre. Chá nas galinhas. Contra dores, às vezes elas pulam do segundo ou terceiro andar do puleiro, né? Ou resolve pular cerca, as telas. Aí vão sofrer dores nas articulações. E disso aí pode desenvolver a bambês nas pernas, que é a tal da perna bamba. E é mais uma utilidade para essa planta. O papo cheio também resolve rapidamente com essa plantinha. E aí você está conhecendo mais uma planta milagrosa. Você que decide, tá? Ou taca ali remédio caseiro de mato ou leva as galinhas nos veterinários. Até para problema respiratório, bronquite. Mas galinha com bronquite? Claro! E essa falta de ar, essa canseira, tosse, espirro, tudo isso que acontece com as galinhas. Principalmente no inverno, mas também no tempo chuvoso. E o problema respiratório, ataca o pulmão e vira pneumonia. E você dando essa planta, elimina o catarro, que aí ele não vai para o pulmão. Grudar no pulmão, não vai dar febre, não vai dar pneumonia. E você vai ter suas galinhas sempre saudáveis. Olha aqui como eu faço. Dá uma lavadinha, que está cheia de terra, para as galinhas também precisam lavar, viu? Esse aqui hoje eu não vou fazer fervido tipo chá, não. Eu vou fazer batido no liquidificador. Eu coloco um pouco de água para dar para bater. E depois eu acrescento mais água, de acordo com a quantidade de ração, para ficar bem molhada. Né, por cima. Bora fazer a nossa mistureba e nem precisa coar. Só que você pode acrescentar mais ração e menos milho nessa receita, tá? Agora é só colocar para a criançada, que elas estão tão acostumadas com remédio na ração, que elas não vão nem perceber a diferença. Elas só percebem que está a ração molhada. E assim elas vão sendo medicadas junto com a alimentação. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.